A busca pela nossa essência verdadeira vai além das máscaras que usamos diariamente. Como mencionei no vídeo anterior, somos moldados por papéis sociais, experiências passadas e até mesmo pelas expectativas alheias. Isso me faz pensar quantas identidades carregamos ao longo de nossas vidas. E se, por um momento, nos permitíssemos ir além dessas camadas superficiais? E se questionássemos não apenas quem somos, mas o que existe além das máscaras que usamos todos os dias? O desafio é intrigante, não acha? Mas pense nisso, quem somos quando tiramos as vestes do ego e das convenções sociais? O que resta quando deixamos de lado as histórias que contamos a nós mesmos e aos outros? O desafio de conhecer a si mesmo. São muitas perguntas, eu sei, mas são perguntas que nos levam ao cerne da busca pela nossa verdadeira essência, pelo autoconhecimento. Hoje, nossa jornada será uma exploração para desvendar as camadas da nossa verdadeira essência, algo que envolve a essência da consciência. Uma jornada que pode não apenas mudar a forma como nos vemos, mas também como experimentamos cada momento de nossa existência. Cada um de nós carrega consigo uma história única e intrigante. Permita-me compartilhar um episódio da minha própria jornada de autodescoberta, uma experiência que, de certa forma, acendeu a chama da reflexão sobre identidade. Há alguns anos, em um momento de profunda introspecção, fiz a seguinte pergunta a mim mesmo, quem sou eu além das definições que o mundo me deu? Na época, me vi ancorado em conquistas materiais e identidades externas, mas havia algo sutilmente inquietante na incessante busca por validação externa. A revelação da verdadeira jornada. Essa pergunta permaneceu em minha mente por muito tempo, pois estava realmente intrigado. Foi então que comecei a me auto-investigar, querendo entender minha verdade, quem eu realmente era. E foi aqui que uma revelação em mim aconteceu. Após muitas indagações, percebi que minhas conquistas e papéis sociais não encapsulavam a totalidade do meu ser. E então uma porta se abriu para uma compreensão mais profunda, descobri que a verdadeira jornada de autodescoberta não se trata de adicionar camadas de identidade, mas de remover as camadas que obscurecem nossa essência inerente. Você já enfrentou perguntas semelhantes? Já sentiu um chamado para ir além das definições externas e explorar a imensidão do seu eu interior? Claro, essa é a minha perspectiva, algo que percebi em minha jornada pessoal, então talvez você tenha uma perspectiva diferente sobre isso. Mesmo que seja o caso, adoraria conhecer sua perspectiva. Se você se sentir confortável, compartilhe nos comentários. A importância da reflexão A vida, em sua complexidade, frequentemente nos convida a transcender as máscaras que usamos. Por isso escolhi este tema para discutir no vídeo de hoje, porque gostaria de encorajá-lo a refletir sobre suas próprias jornadas de autodescoberta. É nesses momentos de reflexão que as pérolas da sabedoria interior podem realmente emergir. Pense por um momento no peso de carregar identidades como títulos, conquistas e até mesmo as expectativas alheias. Elas são como sombras que, embora projetem uma imagem, não capturam a essência iluminada que reside dentro de cada um de nós. Quando nos definimos exclusivamente por conquistas externas, corremos o risco de nos perder nas teias da ilusão. A identidade conceitual, embora necessária para navegar no mundo material, muitas vezes nos afasta de conectar com nossa verdadeira natureza. Digo isso porque esse foi um dos pontos principais em minha jornada. Honrar nossa história, lembrar do passado, olhar fotografias e recordar histórias são partes naturais de nossa jornada. No entanto, a verdadeira maestria vem quando não buscamos nossa autoestima nessas memórias. Mas aqui surge uma pergunta importante. Como podemos transcender a armadilha da identidade conceitual, do eu que se forma em nossa mente? Transcendendo as definições externas. Em minha própria jornada, percebi que deixar de lado essas definições externas me permitiu mergulhar mais profundamente na riqueza do meu ser interior. Em nossa busca pela verdade interior, podemos encontrar orientação nas sábias palavras dos antigos, particularmente no ditado grego, conhece-te a ti mesmo. Essas palavras, gravadas nas paredes do Templo de Apolo, carregam consigo um chamado para uma jornada de autodescoberta que transcende o tempo. Os antigos, ao expressarem essas palavras, não apenas nos desafiaram a conhecer nossas preferências ou identidades externas, mas a mergulhar nas profundezas do nosso ser. Algo que nos convida a transcender as máscaras que acumulamos ao longo da vida e a olhar diretamente para a essência subjacente. Quando refletimos sobre a frase conhece-te a ti mesmo, surge uma pergunta fundamental. Como podemos realmente nos conhecer? Acredito que a resposta está em conectar com nossa essência mais profunda. A sabedoria dos antigos e a conexão com a essência Sócrates, um dos grandes filósofos da antiguidade, aplicava incansavelmente o conhece-te a ti mesmo em seus diálogos, reconhecendo que a verdadeira sabedoria está na consciência da própria ignorância. Isso nos faz questionar não apenas o mundo ao nosso redor, mas também os labirintos de nossa própria mente. Muitas tradições espirituais enfatizam que ao nos conhecermos, conectamos com algo além das formas e identidades temporais. A essência espiritual que reside em cada um de nós torna-se evidente quando olhamos além das camadas externas, revelando um aspecto divino que permeia toda a existência. Acredito que a essência do conhece-te a ti mesmo é revelada quando despojamos as camadas de ilusão, quando deixamos de lado as identidades transitórias que acumulamos. Pois além dos papéis sociais e das narrativas pessoais, há algo imutável em todos nós. Poderíamos dizer que é uma maneira de conectar com nossa consciência. Representa o reconhecimento da natureza própria como uma expressão única da energia universal. A conexão com a fonte primordial É nessa conexão intrínseca com a fonte primordial da existência, na consciência pura, que testemunhamos o espetáculo da vida. É um convite para reconhecer nossa própria essência como uma manifestação única da consciência universal. Quando tiramos as vestes do ego e mergulhamos na verdadeira natureza do ser, nesse momento, reconhecemos que no cerne de toda existência há uma única presença, um eu que transcende dualidades. Estamos cientes de nossas percepções sensoriais, imersos no presente, mas além disso, somos a própria consciência que testemunha o espetáculo da vida. Esta é a chave para ir além da identidade conceitual e descobrir a essência que pulsa em cada abatimento do coração. A importância de transcender os construtos mentais Aqui, a importância de transcender os construtos mentais torna-se uma jornada fascinante, um convite para explorar territórios inexplorados de autoconsciência. Cada identidade que já assumimos é uma sobreposição que obscurece a luz radiante do nosso verdadeiro eu. Máscaras sociais, rótulos culturais, narrativas autoimpostas, todos moldam um eu que muitas vezes oculta a verdadeira essência. Quando damos este passo corajoso além das identidades superficiais, encontramos uma liberdade que vai além da compreensão convencional. Afinal, o que acontece quando reconhecemos que não somos meramente as histórias que contamos a nós mesmos? Surge uma metamorfose, uma transformação que nos permite abraçar a totalidade do Eu Sou sem as limitações impostas por identidades passageiras. Para isso, conectar-se com o momento presente torna-se essencial. Portanto, tente se afastar das complexidades de ontem e das incertezas de amanhã. Sinta a respiração que sustenta a vida, as sensações que fluem no presente. Ao fazer isso, pergunte-se quanto da minha atenção diária consumida por pensamentos ancorados em identidades que não refletem a essência do Eu Sou. O presente como santuário de autoconsciência. O presente, muitas vezes negligenciado em meio ao automulto da vida cotidiana, torna-se um santuário de autoconsciência. Como observador silencioso no centro de uma tempestade, estamos no epicentro da experiência. Cada respiração, cada batimento cardíaco é um lembrete de nossa conexão com o nosso verdadeiro Eu além das camadas transitórias. À medida que mergulhamos mais profundamente neste momento presente, reconhecemos que a verdadeira essência do Eu Sou não está distante ou no futuro. Está aqui, agora. Cada pensamento que surge, cada emoção que se manifesta é algo temporário em nossa existência. O desafio é aceitar esses momentos passageiros sem nos prender as histórias que tentam nos definir. Neste exato momento, agora, somos a encarnação da consciência. Então, pergunto a você, como você percebe seu entorno? Como você se conecta com a presença interior que é a testemunha silenciosa? À medida que mergulhamos mais fundo no presente, a importância da consciência e da percepção sensorial o portal emerge como elementos fundamentais na compreensão de nós mesmos. É uma maneira de explorar a riqueza do momento presente não apenas como um intervalo de tempo, mas como um portal para a autoconsciência. Explorando a riqueza do momento presente. Considere por um momento a complexidade de suas sensações agora. A consciência que permite sentir a temperatura do ambiente, o toque da superfície ao redor, os sons que permeiam o espaço. Toque, som, visão, cada elemento é uma valiosa contribuição para a nossa jornada espiritual. A consciência não é apenas uma observadora, mas uma participante ativa na construção de nossa compreensão de quem somos. A consciência é o que ilumina os cantos mais escuros de nossa identidade. Frequentemente descrita como a capacidade de estar ciente de nossos pensamentos, sentimentos e do ambiente ao nosso redor, a consciência é a pedra angular de nossa experiência humana. Em vez de ser um mero espectador, somos participantes ativos no processo de perceber e interpretar o mundo. A capacidade de sentir o calor do sol em nossa pele, ouvir o som suave da chuva, ver as cores vibrantes ao nosso redor, tudo isso é mediado pela consciência. E com isso, entendemos que a consciência não está separada das sensações, mas é a substância que cria essas experiências sensoriais em nossa narrativa interna. A simplicidade do eu sou e a complexidade da experiência humana. Cada pensamento que surge, cada emoção que se manifesta é moldada pela consciência. Este é o ponto crucial onde a simplicidade do eu sou encontra a complexidade da experiência humana. Não é algo separado de nós, mas a própria essência que nos constitui. É o fio que conecta todas as experiências da vida, transformando-as em momentos únicos. Lembre-se, a consciência é mais do que a soma de pensamentos e emoções, é a essência primordial que permeia cada fibra do nosso ser. Quando nos tornamos conscientes dessa presença silenciosa dentro de nós, o verdadeiro autoconhecimento floresce. Esse autoconhecimento não é conhecimento intelectual, mas uma experiência vivencial. E nesse despertar, transcender a limitação da identidade conceitual torna-se não apenas uma escolha, mas uma inevitabilidade natural. O impacto profundo da consciência no cotidiano. Compreender a consciência não apenas nos ajuda a descobrir nossa verdadeira essência, mas também pode ter um impacto profundo em nossas experiências diárias, moldando nossa perspectiva, atitudes e interações. Por exemplo, um senso mais profundo de propósito. Podemos sentir que estamos interconectados com algo maior do que nós mesmos, o que pode dar às nossas ações diárias um propósito mais elevado. Tornamos-nos mais compassivos e tolerantes, reconhecendo a conexão espiritual entre todos os seres e adotando uma abordagem mais compreensiva em nossas interações diárias. Com essa percepção, promovemos relacionamentos mais autênticos e compassivos, pois nossas interações diárias são imbuídas de um senso mais profundo de comunidade e compaixão. Experimentamos uma vida mais rica e significativa, encontrando beleza nas pequenas coisas e apreciando cada momento. A jornada para além das histórias que contamos À medida que chegamos ao fim desta jornada, gostaria de reforçar algo importante. Somos mais do que as histórias que contamos, mais do que os papéis que desempenhamos. Somos a consciência que testemunha o espetáculo multifacetado da vida. Cada momento torna-se uma oportunidade para a autenticidade, para experimentar a vida de maneira plena e significativa. Refletindo sobre o antigo ditado grego conhece-te a ti mesmo, percebemos que a chave para o autoconhecimento não está apenas em conhecer, mas em ser. Ser consciente, ser presente, ser a essência que transcende todas as categorias. Esta é uma jornada experiencial em direção a uma compreensão direta da nossa própria natureza. Lembre-se, somos a consciência que dá significado à nossa existência. Convido você a trazer essa consciência para a sua vida diária. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este artigo ressoou com você, compartilhe-o com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. A verdadeira liberdade não reside nas identidades que criamos, mas na essência que descobrimos. Abandone sua identidade para ser verdadeiramente livre. Gratidão. Namastê. 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 Namastê.